Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff recebe às 10 horas o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, aqui no Palácio do Planalto. Em seguida, às 11h30, a presidenta recebe o ministro Guilherme Afife Domingos, da Secretaria da Micro e Pequena Empresa. E a presidenta Dilma anunciou os nomes dos novos comandantes das Forças Armadas. Na Marinha, assume o almirante Eduardo Bacelar Leal Ferreira. Na Aeronáutica, assume o brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato. E no Exército, o general Eduardo Dias, da Costa Vilas Boas. Em nota, a presidenta agradeceu a competência e dedicação dos ex-comandantes, almirante Júlio Soares de Moura Neto, general Enzo Martins Peri e brigadeiro Junit Saito. Luana Karen, direto do Planalto. Música